Lembra a minha nova vela do que nas antigas, cê não dava atenção Diretamente, it sucks love fuck Lembra a minha nova vela do que nas antigas, cê não dava atenção Hoje fica louca quando escuta o barulho do meu bolsão Toda vez que eu passo, vejo você posada no meu puti Sei que tu tá curiosa pra conhecer a minha mili do que Bem novinha tu sabe que a gente não vai se envolver E se eu já sonar, tu já sabe que é pra te comer Mais o menor favelado, que fez a favela vencer Obrigado meu Deus, sempre acreditei em você Hoje é só curtição, muita revi em balada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Hoje é só curtição, muita revi em balada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Lembra a minha nova vela do que nas antigas, cê não dava atenção Hoje fica louca quando escuta o barulho do meu bolsão Toda vez que eu passo, vejo você posada no meu puti Sei que tu tá curiosa pra conhecer a minha mili do que Bem novinha tu sabe que a gente não vai se envolver E se eu já sonar, tu já sabe que é pra te comer Mais o menor favelado, que fez a favela vencer Obrigado meu Deus, sempre acreditei em você Hoje é só curtição, muita revi em balada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Hoje é só curtição, muita revi em balada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Alemarca no beat, só estrada Diretamente, RESTOXLOCKFUCK Hoje é só curtição, muita revi em balada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada Hoje é só curtição, muita revi em balada Tamo torrando a vontade, sem se preocupar com nada